E os jogos aqui em Terezinha? O jogo aqui de Terezinha? Isso, o estádio Lidolfo Monteiro. O comercial de campo maior fez uma boa partida, melhor do que o Tiradentes da maioria do tempo do jogo. E no final, venceu por 2 a 1. É a segundinha do campeonato piauiense, valendo duas vagas na Série A do ano que vem. Tiradentes comercial no Lidolfo Monteiro. Tiradentes mandante, 42 do primeiro tempo, fez 1 a 0. Jogadinha de linha de fundo, Liedson, meteu no ângulo. Boa, 1 a 0 para o Tigrão sobre o bode. E não tem jogo fácil não, mas tem gol fácil, viu? Esse aí, hein, Rafael Araújo? Foi só para escorar, 1 a 1, tudo igual. E o bode estava 1, amigo. Nailan meteu esse golaço. Não tem coruja que durma hoje. Placar final, Tiradentes 1. Comercial, 2. No primeiro tempo, o time do comercial foi bem superior ao Tiradentes, mas perdeu por 1 a 0 o primeiro tempo. No segundo, o jogo mais equilibrado, o comercial virou e chegou ao triunfo por 2 a 1. Nos instantes finais da partida, o Tiradentes teve duas ótimas oportunidades. Poderia ter, pelo menos, empatado. Não conseguiu. Então, a torcida do comercial, que veio de Campo Maior para Teresina acompanhar o time, saiu muito feliz da vida com a vitória de 2 a 1. E como vai ser a próxima rodada? Vai ser na quarta-feira, vamos conferir aqui. Aí está, na quarta-feira, dia 31, nós vamos ter o comercial, que ganhou aqui do Tiradentes, recebendo picos em Campo Maior. O estádio de Campo Maior ainda não tem laudo, não está liberado ainda. Só se apresenta hoje. Se não apresentar, jogo de portões fechados, sem público. E o ferroviário em Parnaíba, animado pelo empate em picos, recebe o Piauí, esse jogo à noite, 7 horas da noite, estádio Pedro Alelafi, lá no litoral piauiense. Tem favorito? Bem, os times que jogam em casa sempre têm alguma vantagem, mas nem sempre dá certo, porque Pico jogou em casa e não ganhou, o Tiradentes jogou em casa e também não ganhou.